Música Olá galera, eu sou a Dani Eu sou a Mila E esse é o MidaMix Hoje eu vou fazer um reaction Com essas duas meninas aqui A Isadora, nossa convidada Oi, eu pensei que nem ia me apresentar A nossa convidada E eu vou mostrar pra Mila Que a Mila ainda não conhece O Vitas O Vitas é um cantor russo Que ele tem Um tom de voz chamado Voz de golfinho E agora? Vamos ver que esse vídeo é um viral Que já está todo mundo Ouvindo, vendo Agora vamos ver Solta o sol Música Eu quero que você olhe a doceira de pescoço Maravilhoso Eu acho que é bem antigo, né? Em 2003 Eu espero que sim É em 2003 É Ou em 2002 Por que? O Thor já tinha saído na época? Não Ah, então já sentou e tiraram a roupa do lão Cara, eu quero saber de onde se enterraram Não, mas isso não é o interessante Vocês vão ver a parte interessante Você quer ver? Como que se mexe essa roupa? Fala aí, olha aí De binóculo Tá querendo ver o que de binóculo? Tá limpinha Tá limpinha Tá muito mal Gente, essa coisa é isso Meu Deus do céu Ela é de cada um Você se... Ele não mexe, na verdade Ele não mexe, na verdade Ele não mexe Eu esqueça do seu pescoço Esse nosso pescoço Não consegue nem mexer Ele não quer passar por outra hora É só andar, gente A gente consegue nem se mexer Gente, só o Russo mesmo, né? Olha aí A Russo é só o melhor A gente consegue andar Não, a gente consegue andar Não consegue andar Não consegue andar A cara não, né? Ele é seduzindo Seduzindo Olha lá Olha lá Ele tá ligado Uma dancinha de pescoço Eu sou o melhor, cara Você vai gostar de dançar? Olha a comida Olha a comida dele, cara A impressão é que eu tô vendo Um show da Kenji Que o Ionipa Ele vai dançar glóxia, sabe? Não O que é que eu tô vendo? Ele vai dançar glóxia Olha aí cara, olha ali A face é muito sol e ainda bonita A tia vai dizer Vai, 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 vai Vai no facinho, viu? Não vai, é todo mundo de coco Fica tchau Vai Olha, olha, olha Olha, olha, olha Mais a dança do moleque de coco Ai que horror Que horror que tá ganhando dinheiro Ai meu Deus Ele ganhou? Ele tá vivo ainda Gente, eu ganho do futuro Coitado, essa roupa não tá ajudando Olha, gente, pode me dizer que é só, né? Não dá nem de dizer É que ele é russo Não, mas tipo, o tom de vocês Não dá nem de dizer Ai, tá limada A quadrinha, tá? Se mexendo mais Tá feliz? Eu vou te falar E a tia tudo fazendo uma concentração mental É sério Finalmente aqueles bonecos se mexeram Depois de 10 minutos eles pararam Ai, claro, é muito bom É, é, é É, é É, mais rápido É, mais rápido Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Ele tá até hoje dançando Até morrendo assim Até hoje Até hoje não puxaram ele Com aquele negócio De tirar do palco, tá ligado? Ele tá lá ainda Tá, já posso sair? Ai, gente E aí Que isso? O que você acha? Que estranho, gente Tá, o que você acha? Em pleno o quê? 2002 ou 2003? Gente, mas mesmo assim Eu não tô nem falando da voz A voz é o mínimo do problema ali A voz é o mínimo A voz é o mínimo O problema é a apresentação A gente O problema é tudo Mas com essa linguinha ali é sacanagem E o pior é que se você olhar o título da música É sete elementos Rússia Bi 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 Não, não é bi 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 É B L B L B L B L Ah tá, porque pra você ler o título você tem que fazer o... Imagina os caras, vão chegar no Google pra pesquisar por voz, né? Ah, eu quero a duvida... Aí o Google pega e botou BLBLBL Caralho! Não conseguiu traduzir... É uma pergunta que não quer calar, eu só queria saber assim... Esse vídeo foi lançado antes do Thor ou depois do Thor? Porque eu senti uma certa referência... Foi depois? Não antes do Thor? É, então foi... Tá explicado... Porque eu consigo... Eu vejo Vitas, eu vejo Locke... Eu vejo Locke, eu também! Eu vejo Locke, velho! Tipo Locke um pouco magro, sabe? Ou pode você comer... A Neta tava sofrendo alguns problemas... É, ela tava lá sofrendo lá... Na cadeia, entendeu? Ele fugiu, daí ele botou aquela... Eu me senti tipo naquela... Assistindo um showzinho, tipo... Lá no Guardiões da Galáxia, aqueles vibes arro que eles têm... E aí ficou três minutos ali assim, ó... Gente, esse era pra dançar... E a gente não sabe... Tipo assim, ela beijou! E gente, qual era o tamanho daquele salto? Ah, quinze! 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 Qual foi? 2011? Ah, foi bem depois! Não, que era um salto desse tamanho por baixo da calça, né? Porque a calça tava assim, né? Aí vem a questão! O tamanho dele era de qual mais ou menos? Porque tinha um tanto assim de salto! Então quer dizer que ele seja baixinho! E eu entendi porque que ele não conseguia se mexer direito! Porque ele ficava meio assim... Aí só fazia umas pôs! Porque também aquele salto que ali seria andar muito... É só um pescocinho, né? Só que só conseguiu encher a cabeça! Porque daí tinha aquele negócio pesado... Ó, torche com a look da depois! Hã? Ó, torche com a look da depois! Imagina! E a cabeça? Eu já tava com dor de cabeça, eu purei! Porque aquele negócio parecia que ele tava agarrado! Literalmente assim! Mas que foi tipo aqueles negócios de tapa-sexo de... 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 Que é fascista! Que era feito sob medida, tá ligado? Que aquilo ali deve morrer pra caramba! Assim de passagem! E aí tipo... O cara na cabeça dele... Que referência! Sério? Foi lá na Disney, né? Hã? Não! Foi longe essa referência! É sério! Porque eu tava grudada! Podia ter dito muito mais! Eu não lembrei de nada no momento! Nada me ocorreu! Dá pra você aqui! Hã? Hã? Desculpa gente! Foi o que me ocorreu no momento! Hã? 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 Então tá gente! Enfim, finalizei Dani que tá dando um estômago! Hã? Tá! Eu vou finalizar! E é isso aí galera! Se vocês gostaram desse vídeo... Hã? Se vocês gostaram e tiveram alguma sugestão de algum artista de lá longe que a gente não conheça que seja interessante, deixe aí nos comentários que a gente pode fazer um reaction dele também! É isso aí! Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar! E beijo pra vocês! Hã? 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 Há? Hã? 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 Tô tão voltando! Tchau, tchau.